Eu, com 18 filhos, masculino, feminino, uma feminina, netos, com 220, ainda está na continuação, cada vez mais, e netos, virnetos, dentro de 100, 300 netos, virnetos, virnetos. Só 25 minutos de avião, da praia na ilha de Santiago, até São Felipe, na Ilha do Fogo, muito fácil demais pra gente, fomos de barco, 13 horas de viagem, 6 horas de atraso, esperando o barco sair, 7 horas vogando no mar, até os golfinhos, e um mais rápido que a gente. Mas depois, que espetáculo! Antes de tudo, a Ilha do Fogo é um vulcão, na cratera do qual tem ainda mais vulcões, uma paisagem fora da realidade. Onde é que tem um peleiro? Tem um caça-paia, feita-perda e tem um sobrão. Onde é que tem uma cavuliana? Tem um nina que torta-feira e torna-gançada. Paramos três dias, enchendo as caldeiras, dentro da cratera. Foi mágica. A outra riqueza da Ilha do Fogo é o seu povo, Dona Odília, a nossa mãezona na ilha. Gritava com todo mundo, era um doce com a gente. Stefan! Stefan! A criançada, presente em qualquer canto da ilha. Fomos passar um tempo com ela na escola, Mathias sendo professor do ensino básico na França. Ele ficou... O professor! Seu Eduardo, músico que teve que fugir dos Estados Unidos por razões ainda nada claras. Domingo, motorista, 100% satisfação. How are you today? Tem que pensar positivo, sure! E a nossa melhor amiga, mais querida, Azul. Passamos horas conversando com ela, momentos inesquecíveis. A convida nas turistas, também, para subir nosso vulcão de fogo, que ele criou de nós. Oh, América! Os homens chamam de escadeira. Está mais querido que a América. Claro! Mais querido que a América. Todos os homens de América, os homens chamam de escadeira. Não sei qual é o motivo. É bom, é bom. Os homens chamam de escadeira e interessados para todos os países. Sim, senhor. Então, não sei qual é o motivo. ёмprofitable no Brasil. O que é isso?